Câmara de segurança registra o momento em que o pai do ator de Chiquititas é assassinado. Namorada diz em depoimento que o pai dela, suspeito do crime, era agressivo, ciumento e possessivo. A polícia encontra quatro corpos esquartejados dentro de um carro no Rio de Janeiro. Ministro Sérgio Moro prestará depoimento ao Senado na semana que vem sobre troca de mensagens com procuradores da Lava Jato. Jair Bolsonaro condecora o ministro e evita perguntas sobre as conversas vazadas. Aplicativo Telegram afirma que não há evidência de que tenha sido invadido. O ex-presidente do Flamengo e outras sete pessoas são indissadas em inquérito por mortes no incêndio do Ninho do Urubu. Governadores se comprometem com a reforma da Previdência. Mas pedem retirada da capitalização e das mudanças na aposentadoria rural e no benefício para idosos carentes. A Agência de Vigilância Sanitária aprova a proposta que pode liberar o plantio de maconha para a produção de medicamentos. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia está nas ruas à procura do homem que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo. O principal suspeito é o pai da namorada do rapaz. Câmeras de segurança registraram o momento em que os disparos atingem uma das vítimas. Quatro corpos foram encontrados escortejados dentro de um carro no Rio de Janeiro e o motorista trocou tiros com a polícia e foi preso. Os parentes estavam no carro clonado. Neymar deve ser ouvido pela polícia de São Paulo na quinta-feira sobre a denúncia de estupro feita pela modelo Nájila Trindade. Hoje, um assessor do jogador prestou o depoimento. A polícia do Rio de Janeiro iniciou hoje em inquérito o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e outras sete pessoas por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Sem licença do corpo de bombeiros. Eduardo Bandeira de Melo e o Flamengo informaram que ainda não foram notificados e por isso não irão se manifestar. A NHJ, responsável pela construção do alojamento, informou que pediu uma investigação complementar. O número de motoristas que passam pelo pedágio sem pagar a tarifa caiu nos últimos anos no estado de São Paulo. Uma lei que permite usar as câmeras para multar mudou o comportamento dos motoristas. 25 governadores se comprometeram hoje a defender a reforma da Previdência, desde que sejam retirados do texto pontos como o regime de capitalização e as mudanças do benefício da prestação continuada. O presidente da Comissão Especial, que analisa o texto da Câmara dos Deputados, disse que a reivindicação não altera o cronograma dos trabalhos. Maiorismo é uma decisão pessoal do presidente. Mais tarde em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reivindicação dos governadores pela mudança no texto da reforma da Previdência. Bolsonaro não quis comentar o vazamento das conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontrou hoje com o presidente Jair Bolsonaro pela primeira vez depois do vazamento das mensagens atribuídas a ele e ao coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, na época em que Moro era juiz dos processos da operação no Paraná. O ministro foi chamado para dar explicações no cenário. Já foi acionada. Em julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski votou para que sejam anuladas as prisões de condenados em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão passou para o plenário e terá agora que passar pelo voto de outros dez ministros, mas a data ainda não foi definida. Já o julgamento do pedido de liberdade do presidente Lula, que estava parado na segunda turma por pedido de vista, foi liberado para votação no próximo dia 25. A empresa responsável pelo aplicativo de mensagens Telegram disse hoje que não há evidências de que sofreu um ataque de hackers. A invasão de um programa malicioso nos celulares é uma das hipóteses para o acesso às conversas privadas do então juiz Sérgio Moro com procuradores da Operação Lava Gel de prevenção e combate à tortura. O órgão passará a contar apenas com participantes sem remuneração. O ministério afirma que o órgão permanece ativo e que a medida não prejudica as ações de prevenção e combate à tortura. Já o Conselho Nacional dos Direitos Humanos avisou que vai recorrer na justiça contra a decisão do governo. Depois de um acordo com a oposição, o governo conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, por unanimidade, a autorização para gastar mais 248 bilhões de reais este ano. Sem isso, poderia faltar dinheiro até para as aposentadorias. A sessão é conjunta com os senadores que ainda não votaram. A repórter Débora Bergamasco está no Congresso. Boa noite, Débora. Como é que foi costurado esse acordo? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Olha, para dar esses votos, a oposição pediu em troca a liberação de um bilhão de reais para o Minha Casa Minha Vida, um bilhão de reais para as universidades, entre outros recursos. Com essa aprovação que vai sendo encaminhada agora, os senadores acabaram de votar, mas ainda não têm o resultado, o governo não vai ter que se preocupar com a chamada regra de ouro, que é um dispositivo constitucional que proíbe que o governo gaste mais com despesas correntes do que está previsto no orçamento. O nascimento. Obrigado. Um delegado da Polícia Federal foi preso, suspeito de cobrar propina de pessoas investigadas por ele. Um adolescente a seguir. Jornal diz que meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un era informante do serviço secreto dos Estados Unidos. Não perca, a gente volta já já. Os Estados Unidos apresentaram ao governo britânico um pedido formal de extradição de Julian Assange. O fundador do Whitlix está preso no Reino Unido desde abril. O mais poderoso do mundo. A Organização Internacional do Trabalho voltou a incluir o Brasil numa lista de 24 países que serão examinados com prioridade por suspeita de violar as convenções da instituição. A OIT vai analisar se a reforma trabalhista aprovada em 2017 fere as normas de proteção aos direitos dos trabalhadores, como a participação em negociações coletivas e a filiação sindical. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia afirmou que a inclusão do Brasil nessa lista é injustificada e que a nova legislação está alinhada aos tratados internacionais. Uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal diz que o meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un, que foi assassinado na Malásia, era informante da CIA, o serviço secreto dos Estados Unidos. Veja em instantes, pesquisa mostra que casais pretendem priorizar jantar romântico em casa no dia dos namorados. E na Copa do Mundo Feminina, a seleção dos Estados Unidos favorita o título faz 13 gols na Tailândia. É já já. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer regulamentar o plantio controlado de maconha para fins medicinais e científicos. Hoje foram abertas duas consultas públicas para reunir sugestões sobre esse tema. Pela Copa do Mundo Feminina, as americanas, atuais campeãs e também favoritas ao título, estrearam com uma vitória arrasadora sobre a Tailândia. 13 a 0. Foi a maior goleira. Há dois dias da estreia da seleção brasileira na Copa América, o volante Arthur continua em tratamento do joelho direito. O jogador está praticamente fora do jogo contra a Bolívia. E um possível corte não está descartado. Um levantamento feito pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, mostra uma mudança na comemoração do Dia dos Namorados. Pois é, em vez de sair para jantar em restaurantes, os casais estão apostando em encontros românticos, porém dentro de casa. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.